Fala pessoal, beleza? DJ Cleverson, com mais um vídeo pra vocês no canal. E hoje um unboxing especial, onde eu trouxe uma controladora DDJ-800 na Pioneer. Vamos lá fazer esse unboxing bacana? É hora do unboxing! Galera, veio uma case, que brinde, beleza? Vamos lá. Muito empolgado o DJ chegou a nossa DDJ-800 da Pioneer, beleza? Vamos lá fazer esse unboxing legal. Muito feliz, mais uma vez. Isso é muito bom. Vou chamar o meu ex-médio, vou chamar o meu filho, obrigado. Que dá o filho filho, né? Meusai. Por que vem na cabeça, beleza? e daí mais com licença o record box você tem o equipamento já ativa lá depois do 6 eu ativo informaticamente e vendo você só conecta lá que é o record box 6.4 e já vai reconhecer todas as funções vai abrir aqui é o manual de extorsão da nossa queridíssima parêna aí ele já tá assim veio um cerealzinho bacana assim ela veio um cereal sim beleza record box tá certo esse cabo de alimentação e aqui é o cabo de como é que é meu computador eu vou fazer um comparativo aqui com as músicas colocando RB aqui do meu lado olha isso pessoal olha a diferença aqui deixa eu fazer assim para vocês verem ela é grande ela não é pequeno ela é grande em comparação com a outra vamos pegar outra aqui agora eu vou mostrar para vocês mas ela é bem bacana e pessoal tem usada ela tem 4 quilos e 70 anos aqui eu tava funcionando atualmente vai continuar nas festas né festas e eventos é a nossa queridíssima aqui em dia a noite também muito feliz feliz com ela olha a diferença de tamanho de uma para outra e atirar uma foto minha aqui entendeu pode aqui ó o conceito do lado cara essa é a RB do DJ DJ é a B e essa é a nossa DTJ 800 ela é irmã menor um pouco ela é da série DTJ né que tem a duzentos a quatrocentos a ser oitocentos e tem a mil então essa daqui tá intermediária na foto beleza pessoal então é isso aí e aí um box bacana para vocês várias entradas vão me divertir bastante nessa encontroadora legal valeu abraço para vocês tão junto é nóis não esqueça de se inscrever no canal DJ compartilhar o vídeo para ter mais vídeo como esse valeu pessoal forte abraço para vocês fica com Deus será que tudo bem? ok é ok 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 e ok 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 ok